Os originais do samba no Metrópolis, agora vamos falar de artes plásticas. A trajetória de Arthur Bispo do Rosário está retratada no livro do crítico Frederico Moraes, responsável pela descoberta do artista sergipano. A arte, além da loucura, é uma das referências mais completas do homem que desenvolveu sua obra ao longo dos 50 anos em que ficou internado por esquizofrenia paranóide. Você tem uma história com o Bispo do Rosário que já vem da década de 80, né? Você... eu queria que você contasse como é que foi esse teu olhar aí para o artista. Eu vi um programa de televisão em que mostrava aspectos da colônia Juliano Moreira, era aquelas imagens que a gente já mais ou menos conhece, vestidos com seu uniforme, cabeça raspada, sem dentes. De repente aparece ali uma pessoa no meio de uma parafunda de objetos, ali costurando coisas. Então aquilo me impressionou e eu tive uma espécie de epifania que eu senti que ele estava... Observe, que ele não estava só desenhando ou escrevendo, ele estava costurando, né? O crítico também foi quem inseriu o artista na história da arte. E eu então imaginei em 1982 realizar uma exposição, a qual dei o título de A Margem da Vida, que reunia trabalhos realizados por representantes de quatro segmentos, assim, marginais da sociedade. Os loucos, os presidiários, os velhos de asilo e as crianças da Funabem. Os trabalhos do Bispo do Rosário que foram incluídos na exposição eram uns panos, uma espécie de estandartes que constituem, digamos assim, o conjunto talvez mais significativo da obra dele, e também algumas vitrines. Bispo do Rosário teve seu primeiro surto psicótico em 1938 e desenvolveu toda a sua obra no tempo em que ficou internado. Sucatas, fios e outros objetos serviam de material para a sua obra. Ele teve que inventar não só os materiais, mas os instrumentos de cortar, né? Ele desfia o uniforme dele, faz a linha, ele usa o lençol como base para contar a sua história, descrever, e começa e faz os objetos que ele também recobre e tal. Bispo driblava os tratamentos médicos e não se intimidava com a loucura, se utilizando dela para desenvolver seus trabalhos. Mas sua condição o mantinha resistente. Eu propus ao Bispo do Rosário que fizesse uma exposição no museu, mas encontrei uma resistência muito forte dele, como um psicótico e tal, isso é normal, e eles não conseguem se libertar dos objetos, né? Quer dizer, das tralhas, que muitas vezes você encontra debaixo da cama deles, nos pavilhões, porque de alguma maneira é o que resta. O livro reúne fatos e ilustrações que Frederico reuniu da própria convivência com o Bispo em sua cela, e também entrevistas com pessoas que conviveram com o artista antes e depois de sua internação. Eu conheci pessoalmente, mas eu conhecia pouco da vida dele. O único documento que existia na colônia, o prontuário médico, eram 11 palavras que diziam negro, sem familiares, com antecedentes criminais. Ele, como homem e como artista, ele tem na sua obra um documentário, uma documentação importante de uma certa fase da vida do Rio de Janeiro, porque o que ele fazia era registrar as coisas que ele via, etc e tal. A gente faz um rápido intervalo, mas volta daqui a pouco para falar da Bienal de Dança em Santos. Até já! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti